O projeto cultural da CPFL Energia, Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, apresenta esta noite o módulo Café Filosófico, Crise e Criação, as Relações Pessoais, os Sentimentos e a Vida Cotidiana, que tem como curador o professor Renato Janine Ribeiro. O tema a ser tratado hoje será a paixão, e o convidado é o próprio curador do módulo, Renato Janine Ribeiro. Renato Janine Ribeiro é doutor e professor titular na USP, defendeu mestrado na Sorbonne, e entre suas obras destaca-se A Sociedade Contra o Social, O Alto Custo da Vida Pública no Brasil, Prêmio Jabuti 2001. Foi curador da versão 2003 do Café Filosófico no Espaço Cultural CPFL. O objetivo do módulo Café Filosófico é considerar criticamente questões pouco usuais, sempre pensando como a imaginação, a emoção ou o inconsciente contribuem para a vida social, e sempre acreditando que a vida social não está apenas em esferas de grandes dimensões, mas frequentemente na meticulosa reinvenção do cotidiano. Pedimos a todos, naturalmente, que desliguem os seus celulares, bips, pages, que não fumem dentro aqui do espaço, onde tem carpete. Lembramos a todos que a Mostra Coleção Metrópolis de Arte Contemporânea Brasileira está disponível para visitação na Galeria de Arte CPFL após o evento. Obrigado e boa palestra. Obrigado. Obrigado, João Barco. Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje nós vamos falar da paixão. Começando, então, pela palavra. A palavra paixão vem do grego. Em grego é pathos. Descreve-se como se fala, com a única diferença de que é um TH em vez de um T, porque isso representa, em grego, uma pronúncia diferente. A palavra pathos aparece em português, em patologia, por exemplo. Mas, basicamente, o que a pathos indica é paixão no sentido oposto à ação. Ou seja, quando nós falamos de ação, nós somos ativos, nós agimos. Quando nós falamos em paixão, nós somos passivos, nós padecemos. E isso se perde muito no uso frequente da palavra. Quer dizer, a ideia de que a paixão tem a ver com um padecer, com um sofrer, com uma situação em que, ao contrário de agirmos, somos tomados por algo. Quando dizemos de alguém que está apaixonado, queremos dizer, então, que essa pessoa está tomada por um sentimento sobre o qual não tem nenhum controle. Então, está sofrendo esse sentimento. Veja, pode ser um sentimento extraordinário, alegria. Pode ser um sentimento de entusiasmo, etc. Mas, é um sentimento que eu sofro porque eu não sou o autor dele. Então, esse é o ponto de partida da palavra paixão. Outra forma de falar das paixões da alma, por exemplo, antes de haver psique, ou melhor, antes de se falar em psique, outra forma de se falar das paixões da alma, é falar em afecções da alma. É como a alma é afetada também de fora para dentro. Então, há uma oposição entre a ideia, aquelas coisas em que nós somos ativos, em que nós agimos, em que nós tomamos a dianteira, em que nós decidimos, por vezes racionalmente, e aquelas situações em que nós somos tomados, possuídos, dominados, e então padecemos. Repito, padecer, no caso, não quer dizer necessariamente uma coisa ruim, mas quer dizer que na paixão há uma perda de controle. Isso, vamos dizer, conceitualmente, para falar rapidamente do que é paixão. Acontece que desde o final do século XVIII, começo do século XIX, a palavra paixão adquire um sentido em especial, que é o de amor-paixão. Alguns falam, na virada do século XVIII para o XIX, em amor-paixão. Depois vai ficar só abreviado para paixão, para designar tudo isso que nós chamamos de amor-paixão. E a ideia, então, de que existem vários tipos de amor. Quem desenvolve bem isso é o escritor francês Stendhal. Stendhal não é um nome de nascimento, é um apelido, um pseudônimo, que alguém chamado Henri Beilha adotou quando tinha cerca de 20 ou 30 anos, 30 e poucos anos, se não me engano. E um dos primeiros livros, Stendhal, chama-se Do Amor. Vale a pena contar um pouco a história desse livro, que foi escrito, se não me engano, em torno de 1820, quando Stendhal beirava os 40 anos, e estava apaixonado, vivendo ele em Milão, por uma moça chamada Matilde Dembrovski. E Matilde decide ir a Volterra, uma cidade próxima de Milão, e proíbe a Stendhal que a siga. Sabe-se lá por quê? Stendhal apaixonado, disfarça-se, coloca chapéu, bigode postiço, barba postiça, óculos postiço. Bom, não sei se há óculos que não seja postiço, mas, enfim, coloca tudo isso, vai atrás, e, obviamente, a primeira pessoa que o vê quando ele salta da diligência em Volterra é Matilde, que fica furiosa, diz o senhor nunca mais procure, e devolve a ele, lacradas, sem lê-las, todas as cartas que ele lhe envia, protestando sua paixão e explicando por que ele tinha ido atrás dela. Stendhal, então, decide um último trunfo para tentar reconquistar Matilde. Esse último trunfo é escrever um livro sobre amor e paixão. Quer dizer, é talvez, vamos dizer, a mais longa carta de amor que a gente conheça, uma das mais longas, um livro inteiro sobre o amor, em que ele vai desenvolver o amor e paixão. Não dá certo, é óbvio que não dá certo. Não consegue a moça de volta. Mas é interessante a descrição, é interessante colocar já esse contexto para vocês verem. É alguém que está apaixonado, escrevendo um livro e tentando entender o amor. E Stendhal é alguém que, na época, tinha estudado, seguido, assim, vamos dizer, informalmente, o conhecimento de um filósofo francês chamado Destutte de Tracy. E de Tracy foi quem inventou uma palavra nova, ideologia. Essa palavra ideologia, que depois é tão usada, num sentido bem diferente do de Tracy, foi Tracy quem fundou, inventou, por volta de 1800 e pouco. Por ideologia, ele queria dizer, a ciência é que explica o nascimento das ideias. Não há nada a ver com a ideia marxista de ideologia como a falsa consciência, como um discurso falso sobre o mundo, como algo das aparências. Ideologia, a ciência das ideias, é a definição que dá Tracy. Então, como surgem as ideias? Stendhal diz, eu vou escrever um livro de ideologia. Mas com a diferença de que, em vez de tentar entender como surgem as ideias, eu vou procurar entender como nascem os sentimentos, como se desperta o amor. Então, ele começa falando em quatro tipos de amor. Eu vou me centrar só nos principais. O amor físico. O amor físico é por onde tudo começa, diz ele. Você vê um exemplo dele. Você vê uma linda camponesa no campo, tem vontade de ter uma relação sexual com ela, é só. Uma coisa puramente física. O amor-jogo. O amor-jogo, diz ele, é o amor que estava em voga no século XVII e XVIII. Tudo é cor-de-rosa, tudo é bonito, só a felicidade, não há nenhum problema, ninguém se envolve mesmo. Então, as pessoas têm os jogos, se relacionam, é de bom tom ter uma amante, ter um amante. As pessoas têm a imagem que se tem da corte francesa no século XVII e XVIII. Então, alguém que não tem amante, algo está faltando, como se fosse isso. O amor-paixão. O amor-paixão é uma coisa complica. Ele remete à literatura anterior ao século XIX. As cartas da religiosa portuguesa, de Soro Mariana Alcoforado, que hoje se sabe, foram durante muito tempo consideradas uma das obras-primas da literatura portuguesa, se sabe que foram escritas por um francês. As cartas dessa irmã, que por volta de 1660, dessa freira, escreve ao francês por quem ela se enamorou, e que escreve em francês, de modo que poderia ser uma obra-prima da literatura portuguesa, mas escrita em francês. Sabe-se hoje que são uma obra realmente ficcional, mas é uma grande obra de desespero amoroso, de paixão amorosa. Ele poderia citar outra obra do século XVII, que é A Princesa de Clévia, da Madame de Lafayette, contemporânea de 2014, que é uma história de amor absolutamente belíssima, e de amor apaixonado, de uma mulher que se apaixona por um homem que não é o marido dela, que não troca com ele duas palavras durante todo o tempo da paixão, que não trai o marido em absoluto, e que quando o marido descobre que ela ama o outro, embora ele seja fiel, o marido morre de desgosto, e ela se recusa a casar com o amado, porque dizem, eu estaria cometendo adultério porque vos amei quando era casada com outra, e morre ela própria. Então, é um livro de uma beleza extraordinária. Não sei por que vocês riem de um sentimento tão forte e tão intenso. Mas, enfim, dado esse contexto, ele fala, bom, o amor-paixão é um amor que está surgindo com força no século XIX. Está surgindo. Pelo menos na literatura vai surgir. Nas obras Tandau aparece, nas obras românticas aparece, etc. Então, deste amor, ele vai tentar retraçar a gênese, o nascimento. Como nasce o amor-paixão? Primeiro ponto, eu vejo alguém e digo, como deve ser lindo beijá-la, ser beijado por ela. É o primeiro ponto. Nesse ponto, não está diferente do amor físico. Neste ponto, se houver a entrega sexual, talvez seja o maior prazer físico possível, diz ele. Se acontecer aí, se houver a entrega, o sexo, etc., é bem possível que a história se esgote aí, diz ele. Mas, à medida que a coisa se desenrola, surgem os brilhos e surgem também as dúvidas. Os brilhos e as dúvidas... Vamos começar pelos brilhos. Eu me encanto com alguém. Começo a me encantar com essa pessoa. Ele compara isso... Ele fala das minas de sal em Salzburgo, na Áustria. Que, literalmente, o nome quer dizer a cidade do sal. Nas minas abandonadas, porque ainda a sal, mas já não vale a pena explorar, é costume os visitantes jogarem um galhozinho de uma árvore lá passando e depois voltarem três, quatro meses depois para recolher o mesmo galho. E quando recolhem, veem que virou uma espécie de joia, quer dizer, que saisinhos minúsculos se grudaram nos ramos, em todo o ramo, em todas as reentrâncias do ramo, de modo que é como se aquele galho morto, seco, da natureza tivesse virado todo um conjunto de cristais. Ele se cristalizou. É isso, diz Stendhal, que a memória faz com o amor-paixão. Ela cristaliza os lindos momentos. Nós lembramos deles como tantas gemas preciosas, como tantas joias. E dessa maneira, nós, o trabalho da imaginação, dentro de nós, realiza algo que é muito forte em termos de namoramento. Até aí, são rosas, né? Gemas, cristais. Aí vem o outro lado. Surge a dúvida. Há um primeiro desgosto. Um momento em que a pessoa por quem estamos apaixonados nos faz alguma coisa que suscita dúvida, decepção, desapontamento. Porque se for só realização, só satisfação, nós cansamos de Stendhal. Nós temos que ter esse jogo entre a esperança e o medo, entre a satisfação e a insatisfação. É isso que dá continuidade. Em outras palavras, se não tivermos momentos lindos e maravilhosos, em que a nossa esperança satisfeita, não há cristalização positiva. Se não tivermos momentos negativos em que a dúvida vem, nós depreciamos aquilo que conquistamos. Então, vamos dizer, a construção ao longo do tempo do amor-paixão se dá por essa alternância de esperanças e medos. Esperança e medo é um velho par de opostos. Vem desde a antiguidade, pelo menos, a ideia de que nós podemos reduzir todas as paixões, todas, 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 a uma paixão, algo básico, que é positivo e algo básico que é negativo. Como num ímã. Um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é a esperança. A esperança faz que nos aproximemos uns dos outros. Faz, então, que gostemos, que vejamos a vida com cores rosas, etc. O medo é o contrário. O medo faz que nós vejamos as coisas negativamente, que nós achemos que vai dar tudo errado, etc. Então, esse jogo entre esperança e medo, entre o positivo e o negativo, vai escorar uma sucessão de paixões. Amor, amizade, coragem, podem estar do lado positivo. Ódio, raiva, desprezo, mágoa, ressentimento, podem estar do lado negativo. Não sei porque eu consigo lembrar mais paixões negativas do que positivas, mas deve haver alguma explicação para isso. Mas, de qualquer forma, é interessante esse contraste porque ele estabelece a necessidade para que haja duração no tempo de um sentimento de que haja essa ambiguidade, de que haja momentos em que eu estou realizando o meu desejo e momentos em que ele é insatisfeito. Então, vamos supor que no curso de um amor-paixão chegue um momento que eu só tenha decepções. As decepções se acumulam. Eu percebo que a pessoa não tem mais interesse em mim, que não me presta mais atenção, que não responde mais minhas cartas, vamos falar bem, tem no século XIX, não vamos falar em telefonemas, que ela não olha mais para mim, se aborrece, sente sono, todos os sinais de uma coisa ruim sem nada de positivo. Por mais que sofra, chega um momento que eu mesmo paro de amar. Acaba, terminou. Vamos supor, ao contrário, que essa pessoa só me prodigue gestos de amor. Infelizmente, a natureza humana é assim feita, que é possível que eu comece a achar que isso não vale tanto a pena, que alguma coisa não é tão boa. Agora, imaginemos um meio termo, imaginemos meios termos, vamos dizer, um terço, um quarto, três quartos de termo. Imaginemos alguém que já está me dando todos os sinais, ou quase todos os sinais de desapreço, mas que ainda conserva alguns sinais de carinho, de atenção, etc. Eu posso ficar preso a isso. Eu posso ficar preso por essa fímbria de sentimento a algo que já se esvaneceu. Ou inversamente, imaginemos alguém que me dá bastante sentimento, mas em certos momentos me corta. Pode ser também que isso me sustente, porque eu considero que o balanço é globalmente positivo. Mas tudo vai depender muito da pessoa. só que a tese estandaliana que, enfim, escora praticamente tudo, ou uma boa parte do que se escreveu sobre amor e sobretudo sobre enamoramento nos últimos 200 anos é, precisa haver essa alternância de esperança e medo em doses mais variáveis e segurança e insegurança para que o amor se prolongue. Uma relação totalmente sem mistério, totalmente sem insegurança corre o risco de se esvanecer, diz ele. Uma relação totalmente feita de insatisfação acaba. Então, ou então muda em alguma coisa muito doentia, mas que já não pode se dizer que seja amor. Não se pode dizer que seja amor quando o que eu quero da pessoa que eu amava até pouco tempo atrás é que ela morra. Então não é exatamente amor. Pode ser vingança, pode ser o que quiserem, mas amor exatamente não é. Então, nessa ideia está presente o enamoramento. Vocês vejam, vamos só resumir rapidamente. Existe um elemento físico, sim, mas o elemento físico é o ponto de partida. O trabalho essencial é o trabalho da imaginação. E o trabalho da imaginação para funcionar tem que ser composto. Não pode ser só imaginação positiva como também não seria imaginação negativa. Tem que ter uma certa dose de jogo. É isso que dá tempo. Ou que dá duração no tempo. Agora, a moral dessa história é o amor, paixão é um amor no qual o elemento da imaginação é extremamente forte. ou seja, a realidade não peca por um excesso de realidade. Vamos dizer, não é um amor que nós possamos dizer é um amor mais realista. Não é um amor que necessariamente faz que nos encantemos pelas qualidades reais da pessoa. Nós vamos fazendo que elas se tornem cristais. Nós acabamos amando alguém que pode não ser aquela pessoa. Há um risco de erro muito grande. E esse vai ser um tema constante em torno do amor-paixão. Mas eu vou começar antes de chegar nesse ponto eu vou passar pelo romantismo. O romantismo vai celebrar o amor-paixão. Vai celebrar muito. Agora, o que é o amor-paixão celebrado pelos românticos no século XIX? Antes de mais nada ele é um amor subversivo em relação à ordem deste mundo. Quer dizer, ele é um amor que não pode ser realizado no mundo tal como está. Ele exige a ruptura. Este mundo não é um mundo que possa se pautar por sentimentos que vêm do fundo do coração. E aí vem uma ideia romântica fortíssima que rompe totalmente com o tempo anterior com o século XVII e XVIII é que no fundo do coração está a verdade. O amor-paixão é aquele que diz a verdade. E a verdade está no fundo do nosso coração. Eu vou citar de memória uma passagem de Rousseau no livro dele chamado O Emílio ou da Educação. Rousseau diz Rousseau está conversando com um vigário e esse vigário Rousseau não o personagem do livro Emílio está conversando com um vigário e o vigário diz para ele como ele descobriu as verdades da filosofia. A filosofia para esse vigário é um conhecimento voltado à prática, voltado a este mundo. Não são verdades abstratas e inúteis. Ele diz o único critério para encontrar se algo é verdadeiro ou não é o assentimento do meu coração. Eu despojo o meu coração da violência das paixões, eu faço um trabalho de acalmá-lo, de torná-lo paciente e fazer que ele esqueça a veemência afetiva e aí com base nisso eu dou o assentimento a tudo o que seja verdadeiro e o que meu coração diga ser falso ou eu descarto. Vejam, há um poder do coração, é verdade que um coração calmo, um coração sem veemência passional. E essa passagem é interessante porque ela é quase uma resposta a uma passagem de René Descartes, o filósofo funda a modernidade, em que Descartes fala das regras do método e as regras do método em Descartes para encontrar a verdade tem a ver com a clareza e evidência das ideias, ou seja, com a luz natural, a razão que ilumina as ideias. Então nós temos um filósofo decisivo do século XVII que encontra as verdades a partir da razão e um filósofo decisivo do século XVIII, Rousseau, filósofo minoritário, que encontra as verdades a partir do coração, é bem diferente e com isso o Rousseau está preparando o caminho para toda uma ideia de que o coração vai ser quem nos diz a verdade e uma boa parte do romantismo vai pegar essa ideia, vai pegar a ideia então de que existe uma verdade do coração, uma verdade afetiva que é mais importante do que tudo que é verdade racional ou tudo que é verdade vamos dizer de conveniência ou da sociedade ou do poder ou do mando etc. Isso cria um contraste radical entre as duas coisas então nós vamos ter toda uma literatura romântica que celebra um amor apaixonado mas que não dá certo neste mundo nem poderia dar o próprio estandau apesar de ter um lado muito crítico em relação às ilusões nós vemos que as histórias de amor dele nunca ou quase nunca se saldam por um que chamaríamos um final feliz o mocinho não fica com a mocinha um dos mocinhos é guilhotinado o outro mocinho é ordenado padre a mocinha casada com um nobre eles conseguem ser amantes mas também chega um momento que morre o filho dela aí ela morre de desgosto aí ele morre de desgosto o que mais um outro mocinho a história não termina fica na cabada mas os dois estão separados quando a história termina então quer dizer Hollywood não não há Hollywood aí não há happy end porque justamente este mundo em que estamos não comporta a verdade do coração é um mundo de falsidades de aparências de ordem social de interesses então os personagens de Tandau por exemplo eles ou tem medo geralmente eles tem medo de perder a posição social os únicos que se apaixonam são aqueles totalmente indiferentes da posição social os outros são incapazes de amar e quem é capaz de amar se apaixona encontra alguém para valer ama para valer bom até aí uma certa celebração desse amor paixão mas é o lado ilusão o lado ilusão é algo que vai ser também muito explorado no último século e meio dois séculos por que ilusão porque para ficar no próprio Tandau tomemos o vermelho e o negro o personagem masculino Julien Sorel se apaixona primeiro pela senhora de Renal casada com quem ele tem um caso ele tem que se afastar porque ele vai estudar para padre justamente e depois ele vai para Paris onde se apaixona pela filha do seu patrão e tem um novo caso e pelos sinais a paixão dele é intensa embora a moça seja dura de roer assim que seja alguém que faz muito jogo de poder mas até um certo momento a aparência que nós temos é de que é uma segunda paixão uma série de eventos faz que ressuscite a primeira e que a segunda se desvaneça mas não se desvaneça como uma paixão que existiu de fato como um amor que existiu de fato se desvaneça como uma ilusão ele acreditou estar apaixonado por ela ele não amou a de verdade ele amou de verdade somente a primeira e esse é um ponto muito interessante na ideia de amor paixão tal como aparece na literatura na literatura sobretudo romântica é muito raro encontrar alguém que ame de verdade duas vezes de modo geral o personagem ama uma só vez e depois disso pode até casar-se com outra pessoa pode até ter outras histórias mas amor de verdade foi um só isso não tem nada a ver com a celebração que hoje se faz do amor paixão nós vivemos numa sociedade na qual um dos produtos de maior vendagem é o amor paixão mas esse amor paixão que hoje se nos vende não é em absoluto o amor paixão único que terminado faz que a gente morra porque não aguenta mais viver isso não é apenas em que pese a maldade de um amigo meu o fato de que aumentou muito a expectativa de vida e portanto quando alguém jurava amor eterno quando a expectativa de vida era 35 anos apenas um século atrás a duração disso era 15 anos ou algo do gênero às vezes até menos não é essa não precisamos entrar nessa maldade até porque esse dado tem que levar em conta que 35 anos de expectativa de vida em 1900 era puxado para baixo não por quem tinha chegado a viver 20 e teria então só 15 anos na contagem regressiva mas era puxado para baixo pela mortalidade infantil então quem passava dos 15 ou 20 tinha mais do que isso podia ficar casado 25 anos mas enfim não é só porque hoje nós temos uma expectativa de vida que depende das pessoas aqui da geração pode ser de 70 80 90 100 anos até quem está nascendo hoje fala-se de uma expectativa de vida de 100 120 anos então não é apenas por causa disso nem essencialmente por causa disso é que essa parte essa ligação que o amor-paixão tinha com a paixão no sentido até de Cristo a paixão de Cristo essa ligação que a paixão tinha a ver com pôr tudo em xeque no mundo se perdeu paixão hoje é em boa parte um produto de consumo é algo que é que é colocado à venda que é alardeado que é propagandeado então nós temos hoje esse fenômeno das pessoas que vivem apaixonadas que se apaixonam por uma depois por outra e tem todas com muita intensidade com muita histeria às vezes porque um dos traços do histérico dizem os psicanalistas é muita intensidade embora pouca profundidade quer dizer a intensidade a veemência mas a densidade ou a profundidade ou a ou vamos dizer o elo verdadeiro não é tão não é o ponto mais forte então nós vamos começar a ter uma crítica à paixão e um par de opostos com essa paixão e amor talvez quem trabalhe melhor essa questão pelo menos do ponto de vista do ocidente seja um escritor de nome Denis 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 de Rougemont escreveu na década de 1930 um belo livro do qual há uma tradução em português chamado Amor e o Ocidente ele acha que a ideia de paixão amorosa vem de muito antes do romantismo ele acha que vem na verdade da história medieval de Tristão e Isolda musicada por Wagner transformada em ópera por Wagner Tristão e Isolda o rei Marco deseja casar-se com alguém e incumbe seu sobrinho Tristão de buscar a noiva Isolda além dos mares e os dois quando se encontram tem ódio um pelo outro se detestam até que por engano bebem ambos de um filtro de um elixir mágico que tinha sido entregue para que fosse tomado por ela e pelo noivo portanto pelo velho tio de Tristão na noite do casamento para que se apaixonassem um pelo outro o resultado disso que Tristão e Isolda se apaixonam perdidamente e como é um amor proibido é um amor que vai ser extremamente culpado e que vai terminar pela morte de amor a Liebestod que é de Wagner a morte de amor literalmente dos dois amantes eles se encontram na morte dado que na vida não se pode encontrar diga-se de passagem que um belo filme As Relações Perigosas filmado por Stephen Frears acho que uns 15 anos atrás com base no romance Laclau faz que no final no duelo final em que morre o Visconde Valmont e que morre também a mulher que a gente não sabe se ele amou ou se apenas fez um jogo por ela que os dois morram ao som da música de Wagner ou pelo menos numa reencenação desse encontro na morte que é então um tema muito forte porque nada no romance Laclau justifica a gente acreditar que o rapaz amou de fato a moça pode ter sido só um jogo mas no filme há essa espécie de morte de amor não tem a música não se eu estou bem lembrado mas há um encontro a alternância de um morrendo na neve depois do duelo e de ela morrendo num hospital de paixão quer dizer ele morre de uma cutilada de espada e ela morre do sentimento mas no fundo a ideia é que os dois se encontram essa ideia então a partir de Tristão e Isolda diz Denis de Rougemont vai marcar muito o imaginário ocidental nós vamos acreditar que o amor verdadeiro é um amor apaixonado e que o amor verdadeiro se dá então fora dos laços que constituem a família é um amor de transgressão que para haver paixão tem que haver violação de alguma regra que ele é tanto mais forte quanto mais violar as regras e Rougemont contrasta isso com o amor oriental diz ele a ideia de um amor que pode ser arranjado um casamento arranjado que pode ser construído mas no qual o amor é construção entre duas pessoas e não transgressão o amor não está na exceção o amor não está na violação o amor não está na veemência o amor está na construção de uma paz ele diz o preço que o ocidente paga por isso é extraordinário ele faz que as virtudes de uma vida serena em paz gostosa equilibrada harmoniosa sejam desvalorizadas em favor da veemência nós cultuamos a veemência isso ele diz em 1930 é pouco eu creio que desde então o culto a veemência está cada vez maior quer dizer a propaganda na TV as novelas na TV os filmes vendem tanto melhor quanto mais eles venderem ideia de paixão já comentou alguém nós nunca temos quando termina um filme foram felizes para sempre dez anos depois vinte anos depois o casal eventualmente esgotado irritado não suportando ou então eventualmente o casal numa vida pacífica mas da qual não há mais história possível como nós podemos contar a história da bela adormecida depois do beijo quer dizer é possível a gente fazer isso depois ou a história de Romeu e Julieta se eles tivessem sido felizes para sempre quer dizer eu numa ocasião comecei a escrever uma coisa que eu talvez um dia termine eu imaginei um personagem que celebrasse as virtudes do tédio as virtudes absolutamente do tédio e que tentasse reescrever as grandes obras da literatura que terminaram mal tentando ver como fazer para elas terminarem bem para uma boa conversa entre as famílias de Romeu e Julieta que os dois se acertassem ou então em que o padre em vez de fazer aquele cui procoque ele finge que um está morto e o outro se mata etc e tal o padre fizesse um diálogo uma coisa bem estilo Habermas para falar de um filósofo da atualidade evidentemente acabaria todo o charme que a gente vê nessas obras ficariam profundamente enfadonhas talvez as vidas fossem muito mais agradáveis muito mais pacíficas mas o que a Denis de Rougemont faz fala o seguinte como conseguiu o ocidente colocar de um lado as qualidades da construção as qualidades do elo social as qualidades da paz da satisfação da realização e de outro lado o valor como que ele conseguiu fazer que o que valorizamos no sentimento esteja exatamente no oposto a coisa que nós sabemos serem positivas quer dizer por que isso em que medida então desta maneira nos tornamos presos de ilusões Rougemont é um dentre muitos críticos do lado ilusório da paixão e vocês lembrem sempre então a observação inicial paixão ao pé da letra é patos é aquilo em que nós padecemos em que somos passivos ou seja e onde nós somos mais passivos do que quando somos presos da imaginação o que leva ainda a uma outra consequência o poder da imaginação sobre nós pode ser muito maior do que o poder do dinheiro ou o poder da força é muito mais fácil nós pensarmos no poder da força o soldado o policial a pessoa mais forte que nos ameaça ou no poder do dinheiro as limitações em que estamos que estamos sujeitos pelo fato de termos menos dinheiro do que outras pessoas ou mesmo por padecermos vejam a palavra padecer patos padecermos necessidades ou simplesmente por não termos tanto quanto gostaríamos e portanto precisarmos fazer escolhas entre as despesas pois bem é possível que a ilusão que a imaginação nos domine mais do que tudo isso vejam que a palavra escravidão uma pesquisa que uma vez eu acompanhei se vocês olham a ocorrência da palavra escravidão no século XVII e XVIII vocês veem que se fala muito da escravidão dos negros eventualmente da escravidão dos índios mas fala muito também da escravidão das paixões tirania das paixões então a pessoa pode ser escravizada não só por ferro por grilhões por algo assim mas pode ser escravizada pela sua própria psique e então a questão da da paixão passa a ser essa quer dizer em que medida a relação de amor paixão é uma relação boa é uma relação positiva ou ela induz em erro ela produz um um desgaste uma destruição e qual a celebração que temos do amor o que eu proponho então como questão é o seguinte formular algumas questões assim antes de passar a palavra a vocês para uma primeira troca de conversas primeiro ponto é por que será que nós damos tanta importância a paixão e tão pouco ao amor há muito mais reflexão sobre a paixão do que sobre o amor ou pelo menos há muito mais entusiasmo pela paixão do que pelo amor o amor é claro tem especialistas aqui mesmo nós contamos várias vezes com a presença de pessoas são especialistas na área no próprio café filosófico o amor então é uma preocupação muitos daqui já devem ter vivido crises de amor num relacionamento forte num relacionamento importante que ou terminou ou se recompôs nós sabemos como é difícil então encontrar uma saída que preserve um sentimento duradouro equilibrado sobretudo quando somos tomados por outro sentimento de ordem devastadora e que tem todos os sinais da cristalização porque o sinal da cristalização está aqui há pessoa por quem estamos apaixonados há pessoa por quem estamos apaixonados nós agregamos todos esses cristais todos esses galhinhos nós fazemos que inúmeros objetos inertes um relógio um copo um lugar passem a lembrar passem a evocar essas lembranças então isso tudo tem uma carga enorme e que é multiplicada pela mídia a mídia aposta profundamente nisso porque então esse privilégio dado a paixão quando as pessoas o que se consegue a longo prazo de positivo está na esfera do amor muito mais do que na esfera da paixão a esfera da paixão dificilmente sobrevive por muito tempo ela geralmente depois de um certo tempo serena acalma e às vezes até frustra porque muitas vezes o que se tinha com uma pessoa era a paixão então essa é uma questão que eu gostaria de colocar a outra diz respeito ao que está no próprio resumo de hoje é possível administrar a paixão quer dizer é uma questão meio provocadora porque administrar é um desses termos que vieram vamos dizer de uma das atividades mais prosaicas que existe que é a administração é lidar com fluxos com dinheiro com gente é lidar racionalmente é tentar fazer que todo o lado afetivo passional exaltado entusiasmado ceda lugar a um lado mais equilibrado mais de cálculo de custos e benefícios etc é possível administrar isso é de alguma forma governar de alguma forma evitar o gume destrutivo da paixão quer dizer queria colocar essas perguntas mas as perguntas na verdade quem vai colocar são vocês então a palavra está com vocês e deve haver um microfone para isso alguém se dispõe a uma primeira pergunta Dario quem está com o microfone o microfone por alguma regra tácita sempre está do lado oposto a quem vai fazer a pergunta minha questão seria essa atração que as pessoas têm digamos pela situação que não dá certo na verdade nós temos isso muito na literatura mas no cinema na verdade é o contrário e no cinema tem um final feliz situação inclusive isso é uma regra quase que do grande cinema de produção industrial que tem que ter um final feliz quando situação muito complicada que eles procuram até mudar o final para que o seito sofra um pouco durante o filme e no final tenha uma saída e o final complicado infeliz e tal acontece nas obras de autor enfim na produção mais diferenciada e não no geral então aí eu acho que tem uma diferença interessante na literatura de uma certa forma você lê um livro você tem aquela situação final trágica etc agora o cinema ele vai no caso do nosso folhetim que eu acho que é interessante pela importância cultural que tem na nossa sociedade a telenovela no passado a telenovela tinha o final feliz tinha a situação da paixão única era muito frequente e de uns anos para cá esses dois aspectos eles eles mudaram bastante a questão da paixão única praticamente sumiu os personagens atualmente eles têm vários e isso é meio no final às vezes recupera o primeiro mas durante passa por vários então essa essa situação eu acho interessante porque de um modo geral é razoável a gente imaginar que as pessoas procurem entendimento procurem viver bem uma relação mas existe também esse interesse por exemplo quando você falou se Romeu e Julio entre outros acabassem mas seria enfadônio quer dizer eu fico imaginando em que medida isso é muito profundo no ser humano ou é um aspecto cultural esse interesse pelo fracasso digamos assim porque nas nossas relações diárias nós não procuramos o fracasso nós procuramos o sucesso das relações mas por que isso eu fico imaginando que isso é muito mais um dado de períodos sem dúvida alguma quer dizer o interesse geral em ler histórias em ver inclusive quando vai para a produção mais específica do cinema por exemplo aquelas grandes tragédias aquelas situações de seres muito complicados e que não conseguem se entender são muito atraentes quem mais quer perguntar boa noite eu gostaria de saber a sua opinião essa história de amar ter um só amor a vida inteira e um só amor de cada vez isso é uma coisa que foi a igreja uma moral de época porque às vezes tem qualidades que tem numa pessoa não tem na outra eu queria saber se isso é uma regra mesmo e se agora com essa modernidade já mudou mais uma pergunta difícil do jeito que está crescendo o nível de dificuldade tem muita próxima posso retomar uma coisa que você colocou aqui posso retomar uma coisa que você colocou no encontro com o desconhecido você disse de um coração educado e de uma intuição inteligente qual a relação disso com a paixão vou parar por aqui senão não dou conta tentar ver se eu esquecer alguma coisa porque foram muito densas eu vou vocês retomem começando pelo Dario então bom primeira coisa de fato é uma diferença entre a maneira como a literatura e como o cinema tratam quer dizer nós nos acostumamos pelo menos numa certa época época talvez áurea do cinema meados do século os meados extensos do século XX digamos 1930 1980 quando o cinema era grande mídia quer dizer depois o cinema perdeu muito em importância hoje ele passou muito para a TV e uma boa parte da produção que seria de cinema hoje é vista na TV ou depois de um tempo é feita direto para a TV como filmes da HBO etc produções diretamente para a TV mas durante uns 40 50 anos que são exatamente a metade do século XX você tem um cinema de massas que tem como essencial o happy end quer dizer você tem um final feliz é absolutamente necessário para que todo mundo esteja feliz contente tem o seu elemento de catarse você tem filmes então nos quais há uma tragicidade no meio mas que terminam bem ou então no qual há discursos até contestadores até críticos mas que são depois aplacados como se fosse uma catarse mesmo você precisa mostrar que o tecido social está se rompendo mas depois ele se recostura a serzido que é uma beleza fica uma beleza você sai dali com um serzido melhor do que novo sai melhor do que da loja o tecido social as relações humanas a esperança em relação a outro bom e nesse sentido dá para fazer um contraste entre uma literatura de qualidade que por isso mesmo tem um final infeliz ou teria ligado a isso um cinema de não tanta qualidade que teria então um final feliz daí também que houvesse todo um cinema de arte francesa entre outras coisas que além de ter uma narrativa que captava muito menos o espectador geralmente terminava mal muita gente se acostumou inclusive a isso que hoje também de certa forma não é mais simples assim tem muitos filmes considerados bons que terminam com um final infeliz e acho que boa parte dos filmes ditos de arte eram apenas filmes chatos não eram filmes que fossem outra coisa que não isso quer dizer eles vendiam pela chatice quer dizer não era que mas enfim quer dizer eu acho que há de fato uma certa ideia de que para as massas você fornece o final feliz e para a elite você não necessariamente de dinheiro mas para os happy feel para aqueles que tem uma cultura maior você coloca questões mais mais candentes e que mostram que o mundo nosso não é redondo não é enfim que o mundo da arte não é tão em descompasso ao que nós constatamos e a nossa vida que está carregada de sem sentido e de frustração e as artes muitas vezes prodigaram um excesso de sentido e frustração como uma máquina de controle agora eu acho que isso hoje essas fronteiras estão mais difíceis de estabelecer mas quanto a outra questão que você colocou quer dizer não estão tão recortadas está mais misturado quanto a outra questão se essa apreciação do fracasso da tragédia seria cultural seria inerente ao homem digamos seria algo que se dá em certos momentos históricos ou seria permanente sem dúvida se dá em certos momentos históricos você tem épocas e sociedades valorizaram muito mais o equilíbrio a paz então por exemplo mesmo a discussão que houve durante todo um tempo entre casamento arranjado e casamento por amor os defensores do casamento arranjado diziam que ele tinha a grande vantagem de que as pessoas se conheciam desde cedo ou que as famílias tinham encontrado tinham pensado muito etc não havia esperança de grandes arroubos de paixão então se construiu uma relação que não teria arroubos de paixão mas tinha muita estima tinha aceitação do outro etc para nós a imagem de um casamento arranjado é péssima é péssima a ideia de que duas pessoas se casem sem ser pela vontade e desejo delas é absurda agora se a gente vê também a maneira como terminam os casamentos mesmo tendo sido realizados por vontade e desejo intenso das duas partes você pergunta se realmente em termos de sucesso de longo prazo é maior ou menor é complicado se nós tentarmos um critério básico que é qual o resultado um critério meio produtivista quer dizer quanta felicidade gera um casamento de um jeito ou de outro não sei de qualquer forma essas questões não dá para responder porque são questões que envolvem sujeitos diferentes não dá para ter amostragem não dá para você analisar os casamentos do século XIX e tirar conclusões porque você não tem testemunhos confiáveis em número adequado você não pode fazer uma estatística com base nisso você não sabe é uma dessas questões que fica para sempre em aberto mas de qualquer forma pelo menos nos permite dizer uma coisa que esse mito de Tristão e Isolda ou essa engrenagem do amor e paixão na qual estamos envolvidos são dados históricos não estão presentes em todas as sociedades você pode ter sociedades que entendem isso de maneira muito diferente então mesmo quando muitos no final do século XX aí eu começo a responder a tua pergunta embora ainda não diretamente por ela insistem na separação por vezes radical entre amor e sexo dizendo que são tomados por são regulagens totalmente diferentes Flávio Giková que esteve aqui é um dos que dizem são sentimentos de ordem oposta quer dizer o sexo tem um elemento de violência o amor tem um elemento de aconchego no seu cerne nos seus respectivos cernes então o encontro dos dois pode acontecer mas não é óbvio e você procurar isso a todo custo é apenas uma ilusão que vai te fazer sofrer mais ainda então aceite que são separados e em função disso tome suas decisões o que não quer dizer necessariamente ter dois parceiros diferentes quer dizer você não colocar um determinado tipo de expectativa mas de qualquer forma a tese do Flávio é uma tese de uma separação quase como se fosse sempre embora ele também faça muita consideração do nosso tempo e acho que o que nós devemos pensar aí é que os sentimentos até os sentimentos são construções históricas nós nos apaixonamos nós sentimos coisas que foram determinadas por muitos fatores a televisão tem um peso na mobilização do nosso desejo que é enorme a televisão a propaganda tudo mais quer dizer vocês vejam por exemplo a propaganda na Alemanha um tempo atrás era dirigida para consumidores de 40 anos de idade quer dizer ela propunha estabilidade e segurança no Brasil isso foi no final dos anos 70 que eu observei isso a propaganda era dirigida para jovens e ainda hoje é ou para jovens ou para o jovem que nós imaginamos haver em nós quer dizer a nossa propaganda de TV tematiza alguém que tenha 20 anos mesmo que o comprador tenha 50 ou 60 ele vicariamente se imagina com toda aquela energia então isso tudo faz parte dessa construção que acaba afetando os nossos desejos a questão de saber se nós temos um amor só na vida parece muito duvidoso essa suposição romântica porque na verdade amores nascem não estou falando agora de paixão não estou falando de amor mesmo vamos supor uma relação densa uma relação íntegra uma relação que seja o que nós conhecemos de fato da outra pessoa não apenas com as imaginações primeiro isso é muito difícil porque de modo geral o que nos liga a uma pessoa são sentimentos muito fortes e mais que sentimentos às vezes sensações no nosso tempo o desejo sexual que não é exatamente um sentimento é uma sensação ele é um elemento muito forte para despertar uma relação e ele tem todas as características da paixão bem como a série de características da paixão estão presentes quer para o início de uma relação quer para a destruição de uma relação anterior a qual esta sucede então o problema que se coloca muitas vezes é como se fazer a passagem da paixão para outra coisa até porque há certos passos que é difícil as pessoas darem sem terem um sentimento muito forte muitas pessoas somente se casam se unem a outra porque estão apaixonadas por ela o que significa esse lado por um aspecto que é de muita fogosidade muita disposição a enfrentar as dificuldades a arregaçar as mangas a superar as barreiras mas por outro lado o passível de estar tomado pela ilusão e de estar casando com uma imagem e de estar desprezando dados são básicos no outro então se a questão não é podemos nos apaixonar por várias pessoas porque isso realmente não está em dúvida mas é se podemos amar várias pessoas isso é complicado até porque muitas vezes as pessoas mesmo tendo amado amado para valer sentindo isso tudo forte depois da relação se desfazer e delas encontrarem uma outra relação elas sentem com frequência que aquela anterior tinha algum elemento de engano algum elemento que não estava bom então talvez não fosse a rigor amor talvez o amor a gente vá colocando nele uma tal expectativa que fique difícil por exemplo você deixa de amar uma pessoa ou deixa de ser amada por ela quer dizer qual que é a sensação que passa a haver depois disso qual que é o balanço que se faz a posteriori porque é muito difícil a gente falar do amor no passado quer dizer é possível não estou dizendo que seja impossível mas falar do amor no passado é complicado porque o amor no passado ele é erudido é um sentimento que é corroído é um sentimento que então começa a colocar problema mesmo gente que enviúva por ver ou seja que perdeu o outro sem ter sido a rigor abandonada sente por vezes uma espécie de abandono de traição então como se tivesse sido enganado pelo outro sente raiva às vezes então amar duas vezes eu acho perfeitamente possível mas eu acho complicado complicada a manutenção do amor pelo anterior como amor mesmo agora quanto amar duas pessoas ao mesmo tempo isso também depende muito do que nós chamamos de amar quer dizer você sentir coisas que completam alguém ou que são ricas para alguém em relação a duas ou mesmo mais pessoas ao mesmo tempo é uma coisa posso sentir desejo posso sentir amizade posso sentir carinho posso sentir desejo por mais de uma pessoa evidente e posso sentir coisas diferentes alguém que me complementa mais nos meus valores outra pessoa com quem eu sinto mais desejo sexual etc então mas eu tenho dúvida se a gente poderia usar o termo amor nesse caso porque o termo amor me parece estar ligado a uma coisa mais densa algo mais 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 forte então justamente estou usando aqui a palavra amor em contraposição a paixão então o expectativo que eu estou tendo na palavra amor nesta exposição é de algo que represente uma relação mais veraz com o outro uma relação mais integral então isso não quer dizer que essa relação seja completa isso não existe ou é dificílimo tê-la quanto mais mantê-la agora é possível você ter uma relação com alguém que seja tão forte que vale a pena você sacrificar o que eventualmente você sinta por outras pessoas e que esse sacrifício não custe tanto dada a prioridade que se coloca essa relação ou é possível até mesmo haver uma relação de amor assim forte e intensa e ser acordo dos dois que eventualmente haja alguma coisa fora pode é possível tudo nós temos um monte de invenções nessa direção apenas eu acho que a palavra amor não pode ser usada com muita facilidade acho muito difícil quanto a questão do coração treinado da da enfim do sentimento inteligente isso é um desafio quer dizer acho que significa a necessidade que nos oi é o que eu vou tentar falar quer dizer significaria uma tentativa de um aprendizado que fosse do coração e não da razão quer dizer não é o aprendizado da razão mas a razão pode contribuir quer dizer o que é um coração treinado é um coração que foi aprendendo ao longo da vida com as suas frustrações foi aprendendo que quando ele caminhava para algo que machucava ele se afasta como a gente faz por exemplo a mão a mão ela treina facilmente nós facilmente aprendemos a nos afastar do que nos causa dor quer dizer quem de nós costuma passar a mão pelo bico de gás aceso do fogão acho que ninguém aqui tem esse hábito com frequência então quer dizer a gente se desvia disso de ponta de faca a gente não dá murro em ponta de faca assim no sentido literal e no entanto no sentido figurado a gente dá quer dizer na verdade parece que os sentidos se educam com mais facilidade do que o afeto do que o coração então ao passo que nós temos uma certa facilidade em aprender a resguardar o nosso corpo pelo menos o corpo mais no contato com o mundo externo mais direto estou falando de digestão de alimentação que aí nós somos lamentáveis mas se nós temos uma certa tendência nos resguardarmos disso o coração tem mais dificuldade em aprender então a ideia de um coração que aprenda com isso seria esta seria a ideia e esse seria um sentimento que se tornaria inteligente não inteligente porque ele estudou alguma coisa mas inteligente porque ele aprendeu com sua própria frustração e nisso terá sido obviamente ajudado pela razão a razão pode ser uma grande ajuda aí na medida em que ela introduz um elemento importante de perceber o que está te causando mal e fazer que isso avance a razão também é muito mal falada a gente fala muito mal da razão quando quer elogiar o afeto e como se o afeto devesse dispensar por completo a razão e também porque numa sociedade como a brasileira há uma celebração comercial do afeto dos sentimentos da espontaneidade que é uma coisa exagerada é uma sociedade que valoriza demais é uma suposta espontaneidade natural como se a própria espontaneidade não fosse construída aí eu volto a questão do Dario de certa forma quer dizer os próprios gestos são construídos os gestos que para nós são naturais foram sendo criados ao longo dos séculos se nós tivéssemos a chance nunca teremos é claro mas viver uma gestualidade de 1600 1700 veremos que seria muito diferente da nossa a gente tem dela representações em quadros em gravuras em desenhos e a gente pode notar que os gestos eram distintos dos atuais a gente pode notar que desde o romantismo há uma valorização de um gesto espontâneo uma espontaneidade que não era valorizada antes disso e nós passamos a achar que a espontaneidade é natural que todo mundo espontaneamente agiria desse jeito e numa sociedade como a brasileira essa valorização da não instrução da não educação da não razão da espontaneidade vai por vezes longe demais então é bom a gente dar uma certa um certo contraponto a isso dizendo aqui entre nós os sentimentos também são educados sentimentos também vão sendo treinados vão sendo históricos nascemos numa época somos dominados talvez pelo amor paixão tivéssemos nascido 300 anos atrás isso mal teria sentido para alguém do século 17 18 o amor paixão seria uma exceção seria algo pouco relevante o que estaria em jogo seria outra coisa e o adultério que no século 19 se torna na literatura algo decisivo fundamental momento que alguém encontra ou crê encontrar o amor da sua vida verdade pela transgressão o adultério no século 18 era um jogo agradável de classe alta arrumava-se um amante arrumava-se uma amante e dessa maneira as pessoas se divertiam sem maiores finalidades se a coisa tivesse que terminar terminava-se e se trocava a ideia no século 19 estava impossível no século 19 o adultério ou a paixão passa a ser uma maneira de qualquer forma de arrumar para a própria perda de assinalar que estamos em ruptura com a ordem do mundo ou porque a ordem do mundo é injusta ou porque é o caso da maior parte dos românticos ou porque enlouquecemos pela ilusão e antes de devolver a palavra a vocês eu gostaria de lembrar o romance de Flaubert Madame Bovary Madame Bovary é um romance sobre romance é um romance sobre o perigo de ler romances Emma se casa com Charles Bovary bem mais velho que ela médico de província um homem desprovido de imaginação e ela é totalmente imaginosa e adora ler romances e pelos romances ela passa a querer se apaixonar ela quer se apaixonar e se apaixona por um e depois por outro e são péssimos esses amantes enganam na fase ainda sofrer tudo mais tanto que finalmente ela não aguenta essa vida e se suicida ela se mata e o que é isso se não o sinal do perigo que há de se iludir aí nós temos a paixão temos a ruptura com a ordem do mundo temos o sacrifício final mas o que é terrível é que isso tudo é a troco de nada porque se nós contrastamos a história de Madame Bovary com a história dos romances com um enredo típico de romance romântico no enredo típico nós temos um final que é trágico mas é trágico porque de alguma forma sinaliza um valor nobre de ruptura com o mundo Julian Sorrel quando escolhe ser guilhotinado em vez de ter a vida salva mediante um episódio de corrupção ele faz isso para manter-se fiel aos seus valores então ele termina vamos dizer de cabeça erguida se podemos usar esse paradoxo para alguém que morre na guilhotina é impossível mas enfim é de péssimo gosto minha piada mas enfim nós temos então alguém que foi tomado pelo vigor dos sentimentos pelo fulgor da paixão e no entanto isso representa um sinal de que ali ainda sentila um valor que foi perdido no mundo reduzido a prosa o prosaísmo no mundo prosaico devastado pelo capital ao passo que no caso de Madame Bovary o final trágico da heroína é um final trágico mas ao mesmo tempo é uma tragédia barata é uma tragédia de mulher de província que se apaixonou a partir da literatura que se enganou foi enganada viveu acreditou viver muito mais do que estava vivendo e morre de desgosto e desespero mas morre só pela ilusão não morre para afirmar nada para proclamar nada então vamos e são duas maneiras de ver a paixão nós podemos ver a paixão como esse farol da verdade essa essa ruptura com o mundo como ele é porque ele é ruim ele é insatisfatório ou podemos ver a paixão como uma terrível ilusão que nos destrói que nos destroça e que não deixa nada de positivo vocês de novo boa noite é o seguinte o que a gente sente hoje é que as pessoas estão ficando tão machucadas pelo amor pela paixão que há um receio muito grande e uma tentativa uma polagem um não sei se existe esse termo de se gostar de si próprio não o lance não é você se apaixonar o lance é você se apaixonar por você no momento que você gostar de você as coisas vão acontecendo você vai ser feliz então a felicidade acho que assim há uma tentativa de achar que a felicidade não está no outro mas sim você então tanto faz você estar com alguém ou não estar com alguém se você está feliz você está apaixonado por você mesmo até que ponto isso pode gerar um narcisismo ou até que ponto isso é sustentável ótimo olá minha pergunta é se for levar ao extremo a sua definição de paixão como sendo algo que a gente padece minha pergunta é eu como indivíduo tenho alguma responsabilidade pela paixão ou simplesmente me cabe padecer dela ou sofrer dela boa noite a literatura que você pesquisou ou como que você compara o amor ou a paixão que o homem sente e que a mulher sente mais alguma podemos ter mais uma depois a gente Caríssimo Dino Ribeiro é um prazer em Campinas patos é morte em grego amor eu pergunto aonde que está o contexto de amor ainda hoje só paixão tá bom então vamos primeiro a estar bem consigo mesmo com amar a si próprio né aí de novo eu faria uma distinção entre amar e gostar de um lado e apaixonar-se por outro eu acho que o narcisismo está do lado da paixão por si próprio se você olha a história de narciso é a história justamente de alguém que se apaixona por si próprio ele olha a própria imagem não consegue se desgrudar dela a dúvida se ele sabe que é ele próprio se ele acha que alguém tão belo uma vez que olha no rio está apaixonado por esse outro que ele não sabe que é ele próprio mas pouco importa no fundo a ideia é de uma paixão e portanto com o risco todo de cegar-se você gostar de si próprio ou amar a si próprio vamos dizer vamos chamar na ideologia atual na doutrina vamos dizer na doutrina do bem viver atual você gostar de si próprio antes de mais nada aceitar a si próprio isso é realmente básico quer dizer não dá para você construir uma relação com outro sem um amor às suas próprias características sem uma aceitação vamos dizer essa aceitação não significa necessariamente que você ache tudo isso admirável e aí estaria a paixão eu gosto nesse ponto de um filme de Fellini que é 8,5 8,5 é um filme curioso porque não sabe nem direito porque se chama 8,5 há várias teses há a tese de que Fellini tinha feito antes de 7 filmes e 2,5 filmes e que esse filme também ficou pela metade há a tese de que ele tinha feito 8 filmes e esse ficou pela metade mas em última análise é um filme sobre a impossibilidade de fazer um filme é um cineasta que está tentando rodar um filme e que não consegue rodar e vai tendo as maiores dúvidas inclusive o que ele fala do filme se a gente tentar imaginar o que seria o filme é onde eu nos acuda porque tem episódios que uns não engatam com outros quer dizer há uma a construção de uma plataforma para lançar foguete para alguns habitantes da terra conseguirem sair de uma catástrofe nuclear e ao mesmo tempo perguntas a um monte de gente padres e outras pessoas sobre o sentido da vida e as memórias da infância você não sabe o que que isso tudo vai se juntar no possível filme que acaba não ocorrendo e agora o que é o ponto importante do filme na trajetória de Fellini que é uma coisa que eu estou trabalhando agora num artigo o ponto importante desse filme na trajetória do cineasta ele representa o momento em que Fellini deixa de ser um crítico impiedoso dos costumes da classe média e da classe alta romanas ou italianas para se tornar alguém que aceita as pessoas como são você pega Doce Vida que é o filme importante imediatamente antes desse é um filme devastador na ironia ferina contra a alta sociedade italiana você pega esse oito e meio você tem personagens rigorosamente parecidos com os anteriores superficiais frívolos etc e são olhados com amor tanto que a construção do filme é uma construção de uma aceitação de toda a dificuldade o próprio personagem que tem uma mulher e um amante acaba se reconciliando com todo mundo com todas as situações termina oniricamente termina sob a forma do impossível o filme não vai se realizar o filme que ele iria fazer e o final é apenas um sonho assim um encontro de todo mundo bem mas há uma ideia que é interessante que acho que faz um corte na obra de Fellini daí em diante é uma aceitação muito maior por parte dele vamos dizer da loucura do mundo então de certa forma quando a gente fala para valer para além da autoajuda nessa ideia de você gostar de si próprio algo do gênero eu creio que é isto é uma aceitação carinhosa de quem a gente mesmo é mesmo com os defeitos mas não é uma coisa narcisista nem uma coisa apaixonada que nos cegaria os nossos defeitos nos faria celebrarmos nossos defeitos como se qualidades fossem é uma aceitação eu sou assim tenho esse defeito sei que faço isso então tento conter eu sei que em certos momentos eu fico extremamente irritado conto até 10 conto até 100 percebo isso tomo um remédio ou me afasto ou paro enfim eu acho que é nesse sentido só se não for nesse sentido realmente você entra na esfera do narcisismo que é outra coisa agora quanto a isso vamos dizer essa aceitação de si próprio esse amor até por si próprio como condição para nos relacionarmos com outro com certeza para nos relacionarmos bem com outro porque o grande um dos grandes problemas da paixão é que ela terceiriza a nossa felicidade ela de certa forma significa nós paramos de procurar a construção das bases da nossa felicidade lá onde ela deve estar ou seja, num encontro numa fundação dentro de nós e nós atribuímos a outro papéis que são nossos as responsabilidades são inegavelmente minhas não são responsabilidades de ninguém quer dizer é claro que quando eu amo alguém quando eu me enlaço com alguém eu dou a essa pessoa um poder enorme sobre a minha felicidade dou um poder muito grande se tudo isso der errado eu vou sofrer isso é natural é inescapável não adianta fugir disso fazendo uma relação de meia boca não adianta escapar disso ficando de pé atrás o fato é que existe isso mas aquilo que é fundamental em nós nós não podemos terceirizar cada um sabe não é preciso dizer o que é fundamental nele e isso que permite uma relação com o outro tal como você é e tal como ele é porque outra coisa que não isso é a esfera enganosa é algo que não tem mais finalidade com isso eu já entro um pouco na questão da responsabilidade uma boa pergunta também se eu padeço a responsabilidade se levando ao limite ao extremo como você perguntou não na imediatez do que eu disse como eu seria responsável por algo que vem de fora para mim que se abate sobre mim bom vem de fora em termos né porque isso acontece na medida em que eu possibilito em que eu permito em que isso eu deixo acontecer quer dizer justamente o próprio do imaginário a característica do imaginário é que ele viseja em solo fértil ele só vai ocorrer porque estão dadas condições de plantio de rega de crescimento para essa planta que assim cresce dentro de nós então me apaixono por alguém ou me apaixono por uma causa ou sou enganado por algo mas existe um vínculo com isso eu vou dar um exemplo que não faz parte diretamente do amor ou da paixão mas que ilustrará tomemos o governo Collor Collor conquistou um apoio popular bem razoável quer dizer acho que 25 ou 30% no primeiro turno um pouco mais de 50% no segundo turno mesmo que tomemos apenas o primeiro turno ou seja as pessoas que votaram nele em primeira opção e não apenas por considerá-lo um mal menor ou coisa do gênero mesmo que consideremos apenas o primeiro turno é bastante gente que se entusiasmou por Collor agora se entusiasmaram por ele ele partia basicamente de um vazio quer dizer não havia muito conhecimento sobre Collor tanto que muitos puderam depois dizer fomos enganados eu estava viajando no estrangeiro quando houve o deslanche da candidatura dele e muitos amigos meus diziam veja ele critica corrupção critica isso etc o discurso dele é de esquerda quando eu cheguei e vi o discurso do Collor eu falei totalmente autoritário esse discurso não é de esquerda é um homem que usava gestualidade usava a voz tudo para transmitir uma imagem autoritária falava em corrupção e não em escolhas políticas falava em honestidade em limpeza era todo um discurso da direita era todo um discurso do homem salvador da pátria esse discurso mesmo que as pessoas não tenham vamos dizer conhecimento político mesmo que esse discurso as entusiasme esse discurso só é possível num solo conservador num solo progressista esse discurso não teria guarida então quer dizer estou dando um exemplo também pelo qual uma sociedade se apaixonou por alguém eu até acho que vai parecer que contradiz o que eu estou dizendo mas não que muita gente pobre ou miserável votou em Collor apesar dele ser rico e não em Lula seria mais próximo delas não apesar de Collor ser rico mas por ser Collor rico por esperar então que um rico fizesse um milagre que é salvar o país porque para um rico se empenhar por isso tem que ser milagre mesmo não é natural então mas talvez houvesse uma opção tão grande na sociedade na cultura brasileira pela espera do milagre para completar a salvação da pátria tinha que ser isso tinha que ser uma redenção pessoa mais improvável mais absurda tinha que operar essa salvação então passando disso ao amor paixão por alguém peguemos o trabalho de desconstrução de um amor paixão que acabou que se revelou ilusório ele começa a ser um trabalho de encontrar fio por fio aqueles que nos fizeram nos enganar aqueles pontos em que a gente acreditou em algo que depois revelou falso por onde isso nos pegou é um trabalho muito difícil mas é um trabalho proveitoso agora por que que é difícil porque o final de uma relação entusiástica passa para a prosa ele é prosaico existe uma coisa terrível no lidar com o fim do amor paixão que é passar da paixão a prosa e mesmo que peguemos uma relação que continua em que as pessoas se apaixonaram e continuam juntas mas acabou a paixão isso é difícil não é fácil não é banal geralmente é uma lenta passagem que vai se efetuando através de outras conquistas de outras coisas boas não é à toa que a gente perde a paixão muitas vezes porque o cônjuge foi ficando muito gordo que também é sinal se de um lado reduz o desejo sexual é sinal de que a comida está gostosa de que a paz está boa e de que como provavelmente os dois engordam ao mesmo tempo os dois perdem o que um amigo meu chamaria de valor de mercado simultaneamente mas enfim quer dizer há um negócio nisso há um traço nisso que é o da que é o da essa passagem esse fim da paixão e essa entrada na prosa é uma coisa muito complicada e no entanto prosa é uma coisa fundamental quer dizer o que nós entendemos por um uma coisa fundamental numa relação é diálogo agora como eu posso ter diálogo na ilusão como posso ter diálogo sem prosa é lindo uma poesia de amor mas a gente dialoga na lírica eu não sei se é se a gente consegue ter um diálogo lírico com alguém o tempo todo a gente tem que descer para a prosa agora o problema é que o prosaico eu estou ligando prosa é a palavra prosaico que é uma versão quase pejorativa da prosa mas o problema é que o prosaico é muito pesado e nós vivemos num mundo para usar a expressão de Max Weber que sofreu um tremendo desencantamento o que é o desencantamento é o sinal de que o lado apaixonado apaixonante a presença dos deuses as coisas estão cheias de deuses dizia um filósofo grego a ideia da magia tudo isso foi dançando e no lugar disso a gente passou a ter o que um mundo de cálculo em que a gente faz contas em que somos chamados agora a calcular nossa aposentadoria contribuindo desde os 20 anos para algum fundo de pensão e rezando intensamente para que ele não quebre nunca nos próximos 80 anos e só rezando então quer dizer nós temos então esse mundo desencantado e aí o que acontece os reencantamentos quer dizer o desencantamento do mundo existe o reencantamento uns reencantam pelo vinho pela bebida outros reencantam pelo trabalho são os workaholics que vai se tratar numa das próximas sessões aqui outros reencantam pelo amor-paixão o amor-paixão é um extraordinário elemento de reencantamento do mundo mas por isso mesmo ele é tão válido quanto você acreditar no saci perereço se permitem o exagero quer dizer há um elemento de ilusão muito grande aí então como se faz para ter uma vida de qualidade uma vida boa uma vida que inclua valor tendo ao mesmo tempo a capacidade de olhar e de enxergar para além da paixão o amor acho que essa é a dificuldade quanto a questão como homens e mulheres vivem a paixão é muito difícil há uma velha questão que é um pouco pior do que essa que é quem tem mais prazer sexual o homem ou a mulher e é uma questão que foi trabalhada algumas vezes na literatura a que eu conheço melhor a de Brantome que escreveu no século XVI As Damas Galantes um livro de adultérios histórias de aventura etc ele conta a história de uma mulher de um homem que foi homem e depois mulher assim não sei como fez isso numa época em que enfim cirurgias desse tipo seriam provavelmente fatais e ela dizia que o prazer como mulher era maior mas enfim isso é uma grande questão essa praticamente irresponsível quanto a questão que você fez mesmo da paixão como ela é vivida por um e por outro é muito difícil porque o elemento cultural é muito forte nós tendemos a achar que certos traços são masculinos e outros femininos nós tendemos a achar que os traços masculinos estão mais ligados à caça e que o traço feminino quer dizer ou para usar na expressão do Flávio de Covart que o homem é seduzido olhando ele se seduz olhando e que a mulher se apaixona ou se enamora sendo olhada ou seja que enquanto um homem é capaz de se namorar de uma mulher simplesmente por olhá-la achá-la atraente bonita etc uma mulher para se namorar precisa ser constituída como objeto de desejo por um homem quer dizer ela não se namora simplesmente olhar um homem achar bonito atraente etc essa tese de Flávio é contestada por muita gente que a considera antifeminista então é difícil por outro lado tomar oposição a esse respeito porque isso também também nós sem querermos ser dogmáticos mas nós notamos muitas vezes pessoas que estão tendo uma atitude homens que estão tendo uma atitude que chamaríamos feminina e mulheres que chamaríamos masculina e chamamos dessa maneira porque nos parecem atitudes inapropriadas não no sentido decência ou exibição pública ou atentado não estou falando por moralismo nos parecem às vezes inapropriadas porque as pessoas estariam sendo elas próprias infelizes desse jeito mas é muito difícil a gente ir mais longe do que isso também é difícil seria de certa forma ir mais longe do que isso seria de certa forma afirmar que existem traços naturais do homem e da mulher eu creio que a análise Flávio de Covart é muito razoável para a nossa sociedade mesmo essa análise está se aplicando a um objeto em mudança cada vez há mais mulheres que se apaixonam de olhar e não de serem olhadas então estarão elas se desviando de um modelo feminino estarão elas sendo infelizes ou estará mudando o modelo é difícil você saber agora o padrão que a gente ouve é que a mulher se entregaria mais que o homem seria mais frio que a mulher romperia mais uma relação sem ter um outro parceiro em vista ao passo que o homem tenderia só a romper uma relação quando tem outra parceira em suma que a mulher se entregaria mais aos sentimentos do que o homem mas tudo isso me parece muito mais uma uma imagem feita do que uma realidade vocês falam de novo pegando o gancho eu sou psiquiatra infantil e de adolescentes e eu tenho captado um fenômeno na clínica que é muito interessante tenho conversado com os meus colegas psiquiatras e psicólogos parece que isso está começando a acontecer cada vez de forma mais intensa que são meninas muito jovens com 12, 13, 14, 15 anos adotando um padrão que tradicionalmente a gente conhecia como masculino de atacar de tentar conquistar e querer levar para a cama competir com as amigas assim quem leva para a cama e considerando paixão uma fraqueza paixão paixão é a coisa para se viver depois dos 25 anos depois dos 30 essa faixa etária é para curtir e com um grau de frieza que tem deixado os meninos muito deprimidos às vezes parece que eles estão mais românticos e as meninas estão muito frias e quando elas são rejeitadas elas apelam ah, ele é bicha não sei o que passam a mão nos meninos beliscam meus pacientes meninos falam assim é uma injustiça porque se a gente faz isso nelas elas podem dar um tapa na cara mas elas podem fazer isso na gente e a gente não pode reagir porque se a gente reagir ainda chama de bicha então parece que está acontecendo um certo fenômeno assim que você fica até assustada assim e algumas meninas assim eu fico tentando teorizar porque é assustador a gente até achava não é um padrão biológico a mulher escolhe um parceiro ideal pensando no filho e o homem quer fecundar um monte de mulheres mas assim parece que está tendo uma invenção total nessa população muito jovem que não se sente mais acuada com a possibilidade de ser chamada de galinha e eu queria saber se você está tendo também notícias desse padrão de comportamento se é uma forma de desencantamento uma consequência desse desencantamento e a exclusão da paixão como forma de reencantamento no mundo atual então essa é a minha pergunta eu acho que eu vou responder direto a você até para não perder a dinâmica do que você disse que pode também interessar a outras pessoas depois na verdade sempre houve na ideia sobretudo de paixão a importância muito grande do mistério há um belo filme a respeito que é Casanova e a Revolução que é um filme em que se imagina Casanova velho encontrando o rei Tif de Laboretone que é um escritor francês libertino menos conhecido aqui do que Casanova só que se encontrando em 1790 e pouco e discutindo o amor e todas as mulheres querendo seduzir os dois e eles já cansados já velhos e quando eles perguntam o que falta o que é necessário no amor eles respondem o nisso no mistério o que você tem nesses exemplos antes de mais nada é uma exclusão do mistério quer dizer como ter uma relação que seja explicitamente desprovida de todo o restante que seja puramente utilitária que reduz o amor ou que seja amor a interação intercurso a parte física quer dizer vamos ter o toque físico que é gostoso que é agradável chegar ao sexo também que é gostoso que é agradável mas vamos fazer isso sem continuidade há um filme também sobre isso de menos qualidade do que esse ou uma série de filmes que é a série de Emanuele qual que é a tese vamos dizer a filosofia de Emanuele se podemos assim dizer Emanuele que é o nome do filme daqueles filmes com a Silvia Christelle acho que é então em Emanuele a tese é o seguinte há um casal eles mantêm-se fiéis no seguinte sentido o compromisso entre ambos é que eles transam com qualquer pessoa e transam logo para não deixar crescer um sentimento então quando há atração dele por uma mulher ou dela por um homem são ambos heterossexuais basicamente quando há uma atração não é nem a questão de depois de pensar bastante depois de verificar depois de resistir aí transa não de imediato para não deixar ocorrer a cristalização então nesse sentido que isso parece ser sobretudo se a gente pega a descrição de Stendhal é exatamente a construção de toda uma conduta para impedir o amor-paixão não é simplesmente se está em outra está se querendo impedir o amor-paixão está se querendo impedir a cristalização quer dizer se você passa a mão num monte de meninos ou de meninas porque a gente ouve isso também dos meninos mas a novidade sua é que você está enfatizando sobretudo que aquelas que historicamente foram vistas como mais recatadas ou caça e não caçadoras estão assumindo esse papel se você adota esse papel o que você faz? você evita o enamoramento porque o enamoramento é visto como sinal de finitude elas falam fraqueza é de finitude incompletude etc é engraçado que no que você conta elas deixam a paixão para o momento da maioridade ou da maturidade quando vamos dizer eu creio que este público aqui tenderá muito mais a achar que a paixão é uma coisa da juventude do que da maturidade ou da maioridade evidentemente há pessoas aqui ou há pessoas de mais idade estão apaixonadas é muito bom que sejam felizes e tomara que dure mas assim digamos na representação da nossa idade a paixão é muito mais jovem e elas estão colocando a paixão como uma coisa mais velha mas eu diria basicamente com o risco de estar quer dizer aqui nós temos uma grande dificuldade de um lado a gente pode ter os sinais do novo surgindo e a gente não conseguindo entendê-lo e o novo não quer dizer necessariamente coisa boa eu discordo de alguns amigos meus que consideram que chamar uma coisa de velho é criticá-la e chamar uma coisa de novo é elogiá-la tudo já foi novo nazismo já foi novo em folha estalinismo foi novinho a ditadura militar foi nova que uma beleza mas nada disto foi bom então acho que nós estamos discutindo aqui se esses sinais podem de alguma forma indicar algo de positivo para citar mais uma vez de Kovac ele acha que o ficar reduziu muito a tortura que era para os meninos seduzir as meninas e que essa posição mais ativa das meninas é de certa forma emancipadora para os rapazes porque eles não precisam mais pagar o mundo para transar com a menina antes a cobrança era muito alta então o rapaz ficava muito angustiado muito desesperado por tudo que ele tinha que fazer e pelo poder da menina essa mudança de atitude envolvida no ficar reduziu o poder das mulheres sobre os homens talvez até isso já seja pelo que você está falando já seja uma segunda ou terceira geração do ficar que a análise dele que eu estou citando é de uns quatro anos atrás num livro dele cujo nome Hora Me Foge mas talvez já seja uma segunda geração já até preocupada com o fato da perda desse poder desse poder de sedução desse poder discreto desse poder aparentemente passivo mas por isso mesmo tão forte porque o que você está contando é que os meninos ficam cheios aborrecidos desinteressados entediados e as meninas vão à luta diretamente sobre eles agora que tudo isso trará se isso daí representa um esvaziamento se isso representa uma perda de uma dimensão humana importante é o que é difícil a gente expressar porque aí nós vamos falar com os nossos preconceitos creio que os preconceitos ou vamos dizer os conceitos da maior parte daqui vão no sentido de não achar positiva essa história de considerar que algo está sendo perdido mas como isso vai se dar como isso vai se desdobrar como na própria vida dessas meninas isso vai desenvolver a gente não sabe professor existe um ditado que eu já escutei várias vezes que diz assim que quem ama nada nega ao ser amado aí não estaria uma ideia aí de que o amor a paixão estaria acima de qualquer racionalidade qualquer coisa assim racional coisa assim não não se nega o não se negar eu vejo assim acima de tudo é uma coisa assim fim da vida mesmo assim o que move a vida o senhor poderia dizer alguma coisa sobre isso? vamos passar para outras pessoas caso a gente está se falando muito em cinema e eu lembrei dois filmes que eu gosto muito que é Noites de Cabiria você falou em Fellini que é uma mulher que sofre pra caramba entrega o seu corpo entrega o seu dinheiro entrega a sua casa no final fica absolutamente sem nada mas parece que consegue se reconstruir tem até uma cena emblemática metaforizada que é ela indo contra uma multidão de crianças brincando durante o carnaval e isso dá a sensação de que ela deixou um pouco se despediu um pouco da sua própria infância da sua imaturidade tem um outro filme também que é baseado numa novela do Henry James que não sei quem é o diretor mas chama Herdeira acho que é um dos primeiros filmes do Montgomery Clift que é uma mulher também que pasta diante da ilusão de um amor que ela acha que vai se construir e se desconstrói mas ela acaba no final se reconstruindo e aí também me lembro das várias tragédias gregas que eu já li que o amor ou a paixão melhor dizendo infringe o metro quer dizer passa do seu limite e aí no sofrimento no fundo do poço o herói o personagem acaba se construindo acaba criando uma nova essência então eu perguntaria se no bojo de toda autodestruição amorosa porque você se entrega para uma paixão como você mesmo disse existe há que se perguntar se há uma responsabilidade ou não não tem uma função arquetípica a paixão do ser humano no fundo não querer sofrer mas no íntimo sim querer sofrer para de alguma forma se constituir como ser humano ter uma identidade na verdade a paixão não é benéfica em algum sentido mais alguma pergunta então para aqui para a gente não perder o fio vou fazer um resumo dela porque ela é meio complicada ainda mais para que todos possam entender eu fico um pouco nervoso também mas então o romantismo ele é uma formulação de outros séculos só que hoje o conceito de romântico de paixão que a gente tem hoje é o mesmo de séculos atrás aí como que ele pode ser usado hoje se ele for formulado para pessoas que eram bem diversas das de hoje porque hoje ninguém considera que sejamos de outra época anterior não achei nada complicado mas eu não acho que o que nós chamamos de romântico hoje tenha muito a ver com o romantismo como escola literária do século XIX já prefigurada desde o século XVIII o ponto como há pontos comuns sim a importância é dada ao amor que é uma importância decisiva mas não só o amor aos sentimentos em geral mas o romantismo de que a gente fala hoje que vai ser tão celebrado amanhã provavelmente com tantas tantos discursos tantas coisas até muitas coisas verdadeiras certamente mas o romantismo de que nós tanto falamos hoje em primeiro lugar ele não tem mais parte com a morte quer dizer eu acho que o ponto fundamental é o seguinte como eu disse antes o romantismo na literatura do século XIX é uma posição insustentável dentro da sociedade em que estamos numa sociedade dominada pelos preconceitos dominada por uma sociedade de desigualdade social intensa o romantismo representava o que? você se apaixonar pela pessoa proibida o escravo a escrava se apaixonar pelo dono ou vice-versa o rico pela pobre uma pessoa pelo estrangeiro o nobre pela plebeia ou vice-versa e por aí vai isso era insustentável e cobrava um altíssimo altíssimo custo podia cobrar destruição morte etc reis que se apaixonavam por meras condesas ou marquês tinham que fazer um casamento morganático ou seja um casamento pelo qual eles renunciavam ao trono para seus herdeiros e portanto o casamento seria estéreo do ponto de vista dinástico geraria filhos mas não lhe dariam o trono e portanto já em vida esse rei perderia parte do seu poder de fato do seu poder simbólico que no fundo é a mesma coisa para o seu irmão seu sobrinho seu primo até um rei estrangeiro que seria o seu sucessor ele não tendo descendentes legítimos dispostos a suceder ao trono então o amor romântico no século XIX ele tem esse elemento terrível em que a destruição está diretamente no horizonte ele vai ele representa de fato a possibilidade de um momento para o outro de acabar tudo de tudo se destruir hoje quando nós falamos de romantismo nem passa pela cabeça isso quer dizer as pessoas podem ficar muito mal quando uma relação se desfaz podem querer morrer é verdade é muito ruim eventualmente as pessoas podem até sentir a o fim da vida eu faço uma crônica semanalmente no site AOL um dia eu li uma carta de uma leitora que dizia uma coisa pungente que diz quando termina um amor muito intenso etc a gente se recupera se reconstrói mas uma coisa da gente morreu para sempre falei bom que dor terrível mas não é todo mundo que sente assim não é todo mundo que sente o final de um amor por intenso que seja como uma coisa que representa esse nível de destruição tanto que a reação prosaica e muito saudável que nós temos hoje é vamos reconstruir então termina uma paixão estamos liquidados vamos cuidar da saúde vamos comer direito vamos fazer exercício físico vamos nos distrair vamos ao cinema vamos encontrar amigos enfim tudo isso no sentido de recompor esse bem querer a si próprio que é básico agora isto é uma ruptura fantástica total com o século XIX nós podemos ver isso por dois lados eu acho que no que eu estou falando estou enfatizando os aspectos positivos pelos quais não somos mais tão vítimas da ilusão de que o sentido da nossa vida se desfez inteiramente portado levado embora por outrem agora também podemos dizer hoje romantismo é material de comércio e não apenas porque se vende bastante para o dia dos namorados mas também porque o romantismo representa hoje um modelo de conduta que é exposto constantemente amanhã nós vamos ouvir uma discurseira que eu acho insuportável horrorosa que é como é bom ter um namorado como é bom namorar namorem etc isso eu acho um absurdo eu acho uma violência tremenda em primeiro lugar com as pessoas que não estão namorando quer dizer pessoas que não estão com alguém são de certa forma colocadas como se elas fossem culpadas ou se estivessem perdendo algo fundamental etc quando a gente também conhece tanta gente que está acompanhada e está infeliz porque está mal acompanhada então quer dizer existe uma coisa que é muito mais importante do que você estar com alguém ou estar sem ninguém que é você estar bem estar veraz estar inteiro quer dizer isso é o decisivo o resto é o resto pode ser muito bom o teu toque o teu carinho o teu sexo mas esse discurso da pregação do namoro é um discurso absurdo e é um discurso muito frequente é um discurso que nos toma a ponto de que a pessoa que está sozinha muitas vezes sente duplamente mal já sente já não é fácil viver a vida sozinho junto também não é fácil digamos de passagem mas já não é fácil agora se além disso você é de certa forma culpabilizado é complicado então há esses dois lados mas eu diria que o romantismo do século XIX tem muito pouco a ver com o romantismo que hoje existe final do século XX começo do século XXI são duas coisas bem diferentes porque de fato mudaram as sociedades quanto à pergunta sobre não se negar nada à pessoa que se ama eu acho complicado eu acho de novo isso depende muito do que se entende por amar eu acho que antes de mais nada qualquer que seja a relação por maior que seja a integra a entrega nós temos duas pessoas diferentes nós temos duas identidades diferentes essas pessoas se encontram pode se encontrar em muitas coisas mas elas são duas pessoas distintas elas não são a mesma pessoa e isso significa que a entrega se dá dentro do sentido dentro do que cada uma pode dar e dentro do que a outra quer receber então a ideia de não se negar nada é um pouco complicada porque ela pode significar que passa certos limites que às vezes são o mínimo do próprio respeito do próprio autorrespeito tem coisas que dizem respeito ao meu autorrespeito ou se quisermos colocar de outra maneira eu acho que uma pergunta muito boa é o que é inegociável na vida ou em qualquer coisa o que é inegociável a gente deve ter poucas coisas inegociáveis muito poucas deve ser o mínimo possível se a gente pergunta qual é o inegociável a gente chega não deve ser um inegociável que nos torne insuportáveis chatos intratáveis não pode ser inegociável para mim sei lá a cor do lençol sei lá o que mais o tipo de lâmpada da casa etc isso não pode ser inegociável mas a coisa da relação que devem ser inegociáveis antes de mais nada obviamente o respeito mas o que mais é inegociável é inegociável por exemplo ter um bom sexo ou isso é inegociável isso depende das pessoas mas acho que se nós temos noção do que é negociável ou inegociável nós sabemos também que é certas coisas que nós não daremos ou melhor que nós não recuaremos ser inegociável e aí vamos lá